O que abordaria muito rapidamente só a questão militar, portanto, nós estávamos militarmente estávamos isentos, podemos dizê-lo, estávamos numa guerra em que tínhamos cerca de 150 mil homens, o que para um país como Portugal era de facto um esforço extraordinariamente grande. Hoje, estudos independentes em termos de interesse português, nomeadamente estudos feitos nos Estados Unidos, apontam para que Portugal, na guerra colonial, terá feito o maior esforço da história em termos relativos, esforço de guerra, porque não há comparação, por exemplo, com os esforços que os Estados Unidos fizeram no Vietnam, porque o nosso esforço relativo foi muito superior aos esforços que os Estados Unidos fizeram. Portanto, estávamos inseridos na Nato numa situação dúbia, ela já foi aqui abordada muito rapidamente, mas a Nato, por um lado, apoiava-nos, porque nós éramos um país da Nato, havia o interesse de estarmos no campo ocidental, por outro lado, criávamos dificuldades para a utilização de material de guerra da Nato na guerra colonial, havia de facto uma situação difícil e nós estávamos à beira, como já foi referido também quando o tratamento de outros temas, à beira do colapso militar, mais uma vez, político-militar, apontando as Forças Armadas como modo expiatório, porque é evidente que um esforço desse só podia dar numa derrota. E ela aproximava-se a largo espaço na Guiné, na Guiné-Bissau. Em Moçambique estava-se numa situação bastante complicada também, mas ainda, até porque o território era maior, ainda sustentável por mais tempo. Em Angola, militarmente, tinha-se conseguido encontrar uma situação de aparente superioridade da nossa parte, aí houve capacidade da parte do, quando esteve lá o então General Costa Gomes, como Comandante-Chefe, teve capacidade de utilizar precisamente os movimentos de libertação uns contra os outros e serviu-se da UNITA para atacar o MPLA e, portanto, estava-se numa situação onde a nossa superioridade militar aparente era bastante forte, com problemas, por acaso, de forma até que, em certa medida caricata, com os problemas maiores, precisamente em relação à UNITA, porque eu penso que se terá sido informado que uns meses antes do 25 de Abril tinha havido alterações no comando da Zona Leste em Angola. O novo Comandante Militar tinha, quis mostrar serviço, e então o que é que fez? Foi bater na UNITA, que até ali era um parceiro privilegiado nosso, estava a colaborar connosco. Portanto, como foi bater na UNITA para mostrar serviço, fez com que a UNITA respondesse e, no 25 de Abril, quando está o 25 de Abril, em Angola, quem está a criar mais problemas no terreno em termos militares, até a UNITA, ela que tinha sido, durante alguns anos, nosso parceiro e criação nossa, foi criação, claramente nossa, foi inventada, o Sabibi, aliás, chegou a ser convidado para ingressar no exército português. Portanto, é neste contexto que aparece a ação do 25 de Abril, com, claramente, com um programa, o programa de, que tinha, ficou conhecido por três, com três objetivos fundamentais, os três Ds, como se recordam, democratizar, descolonizar, desenvolver. O que está na base de tudo é, de facto, o D da descolonização, é a guerra em si, é o problema colonial, é que está na base do todo o resto. A democratização surge como consequência inevitável, porque o problema da guerra só podia ser resolvido se se democratizasse, e o desenvolvimento surge, como não poderia deixar de ser, como objetivo de futuro, como a missão de todos os países, todos os povos, que não querem ficar estagnados, querem desenvolver-se. Portanto, é neste contexto que nós avançamos para o 25 de Abril, com contradições enormes, é preciso chamar aqui a atenção para isso, contradições que passam por um aspecto que pode parecer menos importante, mas que na prática foi extraordinariamente importante, depois para a evolução de tudo. como já vos dissemos, dentro das Forças Armadas, a Marinha tinha uma organização clandestina de sensibilização política, mas tinha a noção de que não tinha capacidade dela própria fazer o derrubo do regime. A Força Aérea não tinha praticamente nada, e é no Exército, como o ramo mais, o maior ramo, como o ramo que tinha sofrido mais as consequências diretas da guerra, é no Exército que se gera, portanto, depois em ligação relativamente estreita, podemos dizer, nomeadamente no que diz respeito ao programa político com a Marinha, é no Exército que se gera a conspiração que leva ao derrubo do regime, mas de uma forma extraordinariamente rápida, que vem ao arrepio de tudo aquilo que era normal na história da humanidade da altura. Os processos não eram rápidos, e o 25 de Abril, tendo muitas características próprias, inovadoras, também tem esta, que é de ser o primeiro ato, que é onde há uma evolução extraordinariamente rápida. Nós depois habituámos, a seguir ao 25 de Abril, a ver outros acontecimentos que se verificaram de forma muito rápida. E a história começou a dar-nos alterações na situação internacional com uma velocidade que até ali não existia. Mas o 25 de Abril tem essa própria característica, como tem também a primeira vez, é a primeira vez também que depois, mais tarde, acabámos por assistir até pela televisão, é a primeira vez que a população vai para a rua e participa no golpe militar, podemos dizer o mesmo assim, depois nós verificámos isso ao longo. Hoje, as televisões dão-nos em direto a guerra, nós estamos a ver em direto as ações militares. Naquela altura, quando o 25 de Abril surge com a população nas ruas, foi uma coisa absolutamente inédita, porque nunca se tinha passado isso. Portanto, mas esta rapidez na conspiração leva-nos à situação de surgirmos no 25 de Abril sem uma direção forte dentro do MFA. Não há aquilo que se pode dizer o líder, há vários líderes pontuais, não há o líder, não há, portanto, uma cadeia de comando absolutamente definida e estabilizada. Houve a felicidade, na minha opinião, ainda que seja suspeito porque participei nisso, houve a felicidade de um grupo mais consciente ter conseguido, ter tido a percepção e ter conseguido fazer aprovar um programa político e dá-lo a conhecer logo nesse dia. Portanto, foi a pedra de toque que nos vai garantir que o 25 de Abril não se transforma num simples golpe de Estado militar, não se transforma num simples golpe de Estado de poder pessoal, de uma simples transformação da tal situação que dizia o Rosado Luz há pouco, de tirar a pedra que estava num sapato, que era a questão colonial, resolver este problema e o resto ficar tudo na mesma. De facto, este programa político acaba por ser fundamental, nomeadamente com algumas afirmações que contém, mas, na minha opinião, nomeadamente pelo facto de definir que tem que haver eleições livres para uma Assembleia Constituinte no prazo do ano. E isso vai ser fundamental e vamos assistir inclusivamente à tentativa de rasgar o programa nos primeiros meses, como vamos ver a seguir. Esta confusão, esta falta de liderança, leva-nos inclusivamente a escolher uma Junta de Salvação Nacional, que é o órgão máximo que é formado a seguir ao golpe militar, a seguir à ação militar, com generais que não tinham nada a ver com a conspiração, com o programa político. Só havia dois que tinham sido contactados ao longo dos últimos meses, que tinham de alguma medida, se tinham de comprometido, mesmo os dois que aparecem depois que, teoricamente, deviam ser os que estavam mais avançados, que são os dois representantes da Marinha, são contactados, não estão, mesmo dentro daquele grupo da Marinha que está organizado, que vem conspirando há muito tempo, em termos de formação política, esses dois não pertencem ao grupo. Mas havia uma correção, o Pinheira de Azevedo tinha uma ligação desde setenta e dois que vêm. Mas era uma ligação pessoal. Pois, pessoal, portanto, mas não estão, digamos assim, no grupo, não se pode dizer que pertencem ao grupo. Portanto, são dois que a Marinha vai buscar, tenho confiança neles, é o Pinheira de Azevedo e o Rosa Coutinho. Os da Força Aérea, nem é bom falar, os da Força Aérea, de facto... Caíram de paraquedas. A Força Aérea, a Força Aérea, que tem pouco a ver com a conspiração, ainda, até também por consequência disso, quando é necessário ir escolher dois elementos para a Junta de Salvação Nacional, escolhe um a que se chama o pilotaço, ou, como nós dizemos às vezes, o condutor de aviões, porque era um tipo, precisamente, bravo como piloto, era um piloto, está em Moçambique, não faz ideia do que se está a passar aqui, que é um Diogo Neto, de tal maneira que nem aparece nas primeiras fotografias, porque ainda está em Moçambique, e escolhe outro, que é o Galvão de Melo, que era um homem que já estava na reserva, que nunca tinha tido posições de contestação ao regime, em termos políticos, mas que era um homem perfeitivo, contestatário, e que tinha saído em conflito com o poder, nomeadamente com o poder militar, porque a sua faceta de contestatário, um dia, teve o ponto máximo, quando, comandando uma esquadrilha de acrobacia aérea, portanto, que foram a um festival, regressou e fez um relatório, mais ou menos, dizendo o seguinte, há algum tempo, esta parte, que eu venho afirmando, e alertando, para que a força aérea portuguesa, está mal, não tem bons materiais, etc, etc. Depois deste festival, eu cheguei à conclusão, que de facto, a força aérea portuguesa é uma grande merda, ele pôs isto no papel, levou uma porrada disciplinar, foi corrido, e ficou com a áurea do contestatário, mas é que é por isto, que a força aérea não vai buscar, a seguir ao 25 de abril, para a Junta de Salvação Nacional, portanto, com as consequências que aí vêm, iríamos,